A Isa, cantora Isa, a gente sabe, se envolveu ali no escândalo de traição, porque o ex-namorado dela a traiu, isso foi descoberto pelo Léo Dias, né? E daí ela botou ele pra correr, certo? O ex-namorado dela é o Yuri Lima, que também jogava ali pelo Mirasol, jogador de futebol, e daí ele também tá fora do Mirasol. E parece que ele vai, de vez em quando, visitar a Isa ali no condomínio, pra acompanhar a gravidez. Eu tenho receio disso. Ela afirmou isso? Ela afirmou, a assessoria dela afirmou isso. Mas o que vale foi o que aconteceu num evento que a Isa se apresentou. Ela foi no aniversário do Vasco da Gama, time do Rio de Janeiro, 126 anos. E aí ela tava conversando, interagindo com o público, e de repente o público começa, em torcida, a falar assim, Ei, Yuri, vai tomar pi... né? Não vou falar o que que é, né? Ei, Yuri, vai tomar pi... assim. Um coro, um coro de time de futebol, assim? Um coro de time de futebol, de torcida. E olha que ele é jogador de futebol, hein? É! A Isa deu risada e falou, como assim? Aí ela disfarçou e falou, é, todo vascaíno tem que ter fé, todo vascaíno tem fé. É, tipo, querendo disfarçar. Mas já pensou, gente? Eu também daria muita risada. E até gravar um vídeo. Imagina se a moda pega, hein? Imagina!